Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu sou a Jéssica. Hoje eu vim aqui, gente, gravar esse depoimento pra falar sobre dois produtos com vocês. Então fica até o final do vídeo, que eu sei que você já tá aí morrendo de curiosidade pra saber quais dois produtos que eu vim falar. E eu vim falar toda a verdade deles, se realmente funciona, enfim. Então vamos ao que interessa. Bom, gente, eu sei que assim como eu, muitas pessoas estão aí na luta contra a balança. Mas depois que eu tive a minha filha, eu engordei muito da minha gravidez, assim, tipo, de uma forma bizarra. Porque eu não passei vontade com absolutamente nada. Comi tudo que eu podia comer. E sempre falava, não, depois com o tempo eu vou emagrecendo, vou fazendo alguma coisa pra ajudar a reduzir, né, esse peso. Mas a gente sabe, gente, que ter um neném recém-nascido é muito complicado você fazer as coisas. Então quando eu me olhava no espelho, eu já não me reconhecia mais, assim. Roupas em mim já não entravam. Calça, blusa, short. Eu perdi muita coisa porque eu engordei muito. E aquilo já tava me incomodando há muito tempo. Então eu coloquei na minha cabeça que eu queria mudar. E eu fui atrás dessa mudança. Olhando as redes sociais, né, hoje em dia. Tava olhando o Instagram. Muitos influenciadores falando sobre o produto chamado Loptran. Que era pra emagrecer, pra quem tava na luta contra a balança. E eu só vi comentários positivos. De falar que no primeiro mês você conseguia perder até oito quilos. Que você não precisava fazer dieta. Que era só tomar o medicamento certinho. Então aquilo foi despertando. Uma curiosidade que eu vi. Eles colocavam, né, antes e depois, assim, nas fotos. E via comentários das pessoas também. E eu falei, bom, por que não testar, né? Comprei na cara e na coragem. Primeiro que já demorou super pra chegar aqui em casa. Foi chegar quase 20 dias. Eu tinha até esquecido que eu tinha comprado, gente, esse produto. Pra poder começar a emagrecer. E eu comecei a usar. Eu não usei ele nem por um mês, tá? Esse produto Loptran, gente, ele é péssimo. Eu não recomendo. Ele não ajuda absolutamente nada. Falou que tiraria a minha fome. Que eu não precisaria fazer dietas malucas. Enfim. Por que que ele é péssimo? Ele dá muitos efeitos colaterais. Eu tive muita dor de cabeça. Dor no estômago. Chegou a atacar a minha gastrite. E a gente sabe que gastrite é uma coisa muito complicada. Eu percebi que quanto mais eu fazia uso do medicamento, mais fome eu sentia. Eu fiquei muito inchada, gente. Eu tive muita retenção de líquido, assim. Foi bizarro, bizarro. Em menos de um mês, assim. O que eu já tinha ganhado, parece que triplicou. Então, assim. Eu fiquei muito chateada. Porque eu acabei jogando dinheiro fora, né? Porque só quem tá aí na luta contra a balança sabe como é muito complicado. Então, eu falei. Não, eu não posso ficar tomando um medicamento que não é natural também. Depois eu fui a fundo pra ver melhor. É péssimo, assim. Comentários de gente que, sabe, assim. Chega a ser bizarro. Eu falei. Não, eu vou procurar ajuda médica, né? Pra ver o que eu posso fazer. Marquei uma consulta com a médica. Expliquei a minha situação. Falei. Doutora, queria que você me passasse um tratamento pra eu começar a tomar um remédio. Que seja natural. Que não me dê nenhum problema, né? Porque eu não tenho tempo de ir pra academia. E também não tenho tempo de ir pra fazer nessas dietas malucas que todo mundo faz. Então, eu queria alguma coisa que realmente me ajudasse. E ela falou. Olha, Jéssica, eu tenho um produto maravilhoso, né? Um remédio que eu passei pra todos os meus pacientes que eles estão tomando. Que é o Metabolic Caps. Só que você não vai encontrar em Shopee, Mercado Livre. Se você vem vendendo em farmácia, não compra. Porque é falsificado, não original. Você vai achar apenas no site oficial. Então, até pra facilitar pra vocês, o site oficial vai tá aqui embaixo, gente. É só clicar aqui e vocês já vão assim, direto, tá? E ela falou. Olha, compra. Faz o tratamento completo de seis meses. E aí, depois você volta aqui. Caso você quiser que eu passe algum exercício. Só pra você fazer em casa mesmo. Pra se manter no dia a dia. Pra ajudar, você volta e eu passo pra você. Eu comprei. Chegou com menos de dez dias em casa. Então, a gente chegou super rápido. E vocês podem ficar tranquilos. Que ele vem numa caixinha super discreta. Então, não tem problema nenhum. E ela falou pra mim. Você vai começar a ver uma diferença no seu corpo lá pro segundo mês. Eu comecei a tomar, gente. No primeiro mês, eu vi que eu já tava começando a perder uns quilinhos. Eu já tô no meu quarto mês, tá? E do primeiro pro segundo mês, gente. Eu já consegui eliminar aí dez quilos. Só pra vocês terem noção. Essa blusa aqui que eu estou. Ela nem entrava em mim, gente. Hoje eu já consigo usar, ó. Porque ela entra normalmente. Eu percebi que diminuiu muito o manchaço. A retenção de líquido que eu tinha. Dei uma regulada no meu intestino. Eu não passo fome, tá? Eu consigo comer normal. Eu não faço essas dietas malucas que nutricionistas passam. Porque não precisa quando você começa a tomar o Metabolic Caps. Eu como tudo que eu quero. Claro que, né? Regradinho. Mas não passo vontade de nada. Nem precisa ir pra academia. Você ficar se matando na academia pra emagrecer. Não, o Metabolic Caps, eles ajudam muito nisso. E, assim, eu tô muito feliz. Porque, como eu falei pra vocês, me ajudou muito. Reduziu muito na minha fome. Hoje em dia eu consigo usar um short, uma calça, uma blusa. Que realmente entra no meu corpo. Eu tô satisfeita com o meu corpo. Mas, claro, que a gente sempre quer alcançar o topo, né? Então, assim. O Metabolic Caps, ele é maravilhoso. Indiquei pra algumas amigas minhas que também estão fazendo uso do medicamento. Estão amando, gente. Todas estão, assim, em êxtase. Vendo o quanto elas estão perdendo peso. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Então, assim. Podem comprar o Metabolic que vocês não vão se arrepender. Como eu falei, o site oficial vai estar aqui embaixo. É só clicar, tá? Se possível, deixa aquele like que ajuda bastante. E qualquer dúvida que vocês tiverem, gente. Pode estar deixando aqui nos comentários que a gente responde o mais rápido possível, tá bom? Como eu falei pra vocês. Compre o Metabolic Caps que vocês não vão se arrepender. E até o próximo vídeo de depoimento. Tchau!